Olá queridos, bom dia, graça e paz, amém? Estamos iniciando nesse momento a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos tomar como base hoje o livro do profeta Sufonias e o título da nossa lição é Um acerto de contas do Senhor com os povos. Antes de nós iniciarmos a aula, eu convido você a orar comigo. Senhor, nós pedimos a iluminação do teu Espírito nesse momento, de modo que as nossas mentes e corações estejam abertos e receptivos aos ensinamentos e verdades revelados na tua palavra. Nos abençoe, Pai, nesse tempo, que ele seja frutífero em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, a palavra de Deus, queridos, nos adverte que haverá um dia de prestação de contas no qual todas as pessoas serão convocadas diante da presença do Senhor. Ali, nesse dia, cada ser humano responderá por suas ações. Sejam boas ou más. No estudo de hoje, Sufonias nos adverte do fato de prestar contas a Deus dos nossos atos. Sufonias, ele profetizou durante a primeira parte do reinado de Josias. A gente encontra essa referência no capítulo 1, verso 1 do livro. Provavelmente antes das reformas religiosas empreendidas por esse rei, em 621 a.C. É provável que suas pregações, as mensagens de Sufonias, também tenham contribuído para que essas reformas tenham acontecido. O nome Sufonias significa o Senhor escondeu ou o Senhor guardou. Sufonias teve como pai Cozi, ele foi bicho-neto de Ezequias, morou na cidade de Jerusalém e foi contemporâneo dos profetas Jeremias, Naum e Abacuque. A mensagem enfatizada no seu livro é que o dia do Senhor está próximo e virá como um acerto de contas, tanto contra as nações estrangeiras, quanto contra o próprio Israel rebelde. Em sua vinda, o Senhor Jesus finalmente acertará as contas com todos aqueles que persistem em viver em rebelião contra a sua vontade. Somente o arrependimento livrará Israel do juízo que se aproxima. O que é arrependimento, queridos? Aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo sobre esse assunto. O que significa arrependimento? Por que o autor do nosso estudo coloca que somente o arrependimento livrará Israel do juízo que se aproxima? Queridos, arrependimento não é remorso. Arrependimento não significa um choro ou um pranto isolados. Arrependimento significa conversão, mudança de rota, mudança de atitude, metanoia, transformação. Arrependimento significa endireitamento das nossas veredas, colocar novamente as nossas vidas no prumo. E eu quero destacar alguns fatores a fim de que eu e você compreendamos de fato o significado do arrependimento genuíno, autêntico, aquele que agrada e que é aceito por Deus. Em primeiro lugar, eu preciso ter percepção do ato pecaminoso que eu cometi. Eu preciso ter certeza de que pequei e de que a minha atitude entristeceu o coração do meu Senhor. Em segundo lugar, para eu me arrepender de fato, eu preciso ter e sentir tristeza. Eu preciso confessar esse pecado. Eu preciso ter vergonha e sentir ódio da infração que eu cometi. E principalmente, como eu falei no início, eu preciso converter-me desse pecado. O que significa converter-se de um ato pecaminoso? Não diz respeito apenas a abandoná-lo, mas deixar de fazê-lo e fazer a coisa certa. O apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, no capítulo 4, verso 28, ele diz Aquele que roubava, não roube mais, mas que viva do seu próprio trabalho e partilhe com os necessitados. Eu tenho que deixar de lado a infração, mas eu preciso fazer a coisa certa. O arrependimento que é aceito por Deus é esse. Nós abandonamos a ação e a atitude que entristeciam o coração do nosso Deus, mas esse arrependimento me leva a fazer a coisa certa. Todavia, para os justos, o dia do Senhor trará libertação e salvação. Portanto, somente confiando no Senhor e obedecendo a sua palavra, o ser humano pode se livrar do juízo vindouro e experimentar as bênçãos que a vinda do Senhor trará. A primeira proposição que eu quero abordar com vocês é a seguinte. O acerto de contas do Senhor com o seu próprio povo. Nesse grande dia, queridos, e de uma maneira primária, automaticamente nós seremos cobrados primeiros. Nós seremos convocados primeiramente a prestar contas dos nossos atos e atitudes diante do Senhor. Não só daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer, mas também daquilo que falamos. Na época de Sofonias, o pecado, o maior pecado que o povo estava cometendo, era a idolatria. A gente encontra essa referência nos versos 4 a 6 do capítulo 1. A nação havia deixado de seguir o Senhor para seguir a deuses de outros povos, Baal, Moloque. Eles misturaram a adoração do Senhor com práticas pagãs. A nação de Israel desenvolveu um sincretismo religioso. O que é isso? De uma maneira prática, é você colocar no kitifador os elementos da fé cristã, elementos de outras religiões, bater no liquidificador, colocar tudo isso para dentro e achar que essa mistureba toda vai trazer algum benefício para a nossa vida, vai desenvolver uma espiritualidade melhor. Não vai, queridos, não vai. Nós devemos ser obedientes na sua totalidade às recomendações da palavra do Senhor. Deus quer exclusividade à nossa vida e da nossa vida para Ele. Ele quer a exclusividade da nossa adoração e do nosso louvor a Ele. Ele quer que apenas Ele seja o Senhor das nossas vidas. E aí a gente entra num tema muito importante que diz respeito para os nossos dias sobre o Senhorio de Cristo. Eu conheço algumas pessoas, irmãos, que frequentam a igreja, participam das atividades da igreja, fazem parte do rol de membros da igreja, mas elas de fato nunca tiveram uma experiência genuína e verdadeira com Cristo. Seus corações não se converteram ao Senhor. Eles são simpatizantes do Evangelho. Mas eles não tiveram seus corações e mentes transformados pelo Espírito Santo de Deus. Eles até têm medo do inferno, mas eles querem ditar as regras das suas vidas. Eles não querem abrir mão do controle das suas vidas. E esse embate, essa atenção, obviamente, impossibilita a oportunidade de vivermos a vida abundante no Senhor. termos o nosso Jesus como o Senhor das nossas vidas. Com os nossos corações entregues a Ele na sua totalidade, 100%. Sendo nós guiados pela sua palavra. Queridos, o Senhorio de Cristo é importantíssimo para que a gente viva o Evangelho autêntico. Sabe por quê? Porque se Cristo não é o Senhor das nossas vidas, muito provavelmente Ele não foi o Salvador e Redentor das nossas vidas. A gente está vivendo um falso Evangelho, uma religiosidade vazia, uma espiritualidade fria. E com certeza a gente está se encontrando com qualquer outra coisa ou com qualquer outra divindade, menos com o Senhor Jesus. Entendermos a importância do Senhorio de Cristo é fundamental para vivermos a fé cristã. Qual foi a providência tomada pelo profeta Sofonias? Ele anuncia a proximidade do dia do Senhor para combater toda essa idolatria, principalmente a idolatria, porque o povo também vivia de forma injusta, atos de corrupção, violência, mentira. O povo vivia todo e desenvolvia esse sincretismo religioso, adorando não só a outros deuses, mas também aos astros, às estrelas, e desenvolvia, sim, uma religiosidade sincrética. Mas principalmente para combater a idolatria, o profeta anunciou a proximidade do dia do Senhor, que seria um tempo de prestação de contas, no qual o Senhor castigaria todos os homens perversos. A gente tem essa referência no versículo 7 ao 18 do capítulo 1. Se Cristo é o meu Senhor, eu devo a Ele prestar contas, somente a Ele. Porque, queridos, a minha vida, ela não é mais minha. Eu não tenho mais o domínio e o controle sobre a minha vida. Porque antes, a palavra de Deus diz que eu estava morto nos meus pecados e delitos. Eu estava distante de Deus. Mas Cristo quitou, Ele pagou a dívida com o Seu sangue. Ele me tornou novamente propício, Ele me reconciliou com Deus. Logo, Ele se tornou o Senhor da minha vida, e por isso eu devo prestar contas dos meus atos. A Ele, somente a Ele. Eu devo obedecê-Lo na sua totalidade, em todo o tempo, em fora de tempo. E a palavra dEle, a Sua palavra, o Evangelho do Senhor, deve ter autoridade sobre a minha vida. Quem seria castigado nesse tempo aqui de sofonias? Todos os homens perversos, os líderes da nação, por causa de sua corrupção e injustiça, aqueles que deveriam servir de modelo, aqueles que deveriam aproximar as pessoas de Deus, estavam distanciando as pessoas do Senhor, e os ricos e poderosos também seriam alcançados. O que esse cenário representa de perigo para a gente, para os cristãos, nos dias de hoje? Queridos, viver em pecado e achar que o Senhor está passivo a todas as nossas iniquidades e que o juízo divino jamais nos alcançará, é uma das grandes armadilhas que Satanás coloca nos nossos corações. e uma das grandes armadilhas que esse humanismo desenfreado e terrível tem pregado no nosso tempo. Eu costumo falar que o Senhor, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo pode. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, queridos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não existe pecado que fique oculto diante dos olhos do Senhor. Inclusive, Ele sabe da motivação de cada ato, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, e até daquilo que falamos. A palavra de Deus diz, até do que iremos falar, Ele já sabe da conotação de cada palavra, de cada vírgula, de cada ponto, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele esquadrinha os nossos corações. Nada passa oculto. O Senhor não está passivo. E entender essa questão nos leva a termos mais responsabilidade sobre os nossos atos. Porque nós fomos separados por Deus para testemunhar, nesse tempo, nessa geração, da sua graça, da sua misericórdia e do evangelho da paz. Nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados duramente por isso. E essa prestação de contas, como eu disse, vai começar com o povo de Deus. Deus não visita só a maldade dos incrédulos. Ele punha também os crentes pelos pecados que cometemos. A gente não pode se assentar na graça e na misericórdia de Deus, queridos, e achar que, pelo fato delas serem insondáveis e infinitas, nós ficaremos alheios à mão do Senhor, à mão pesada do Senhor. O Senhor nos perdoa? Nos perdoa. Mas nós pagaremos, nós sofreremos as consequências dos atos que cometemos. e nós precisamos aprender com eles, abandoná-los completamente e nos colocarmos inteiramente obedientes à palavra do Senhor. Um outro ponto, queridos, é que esse acerto de contas também vai contemplar as outras nações. Na época de Sofonias também foi assim e naquele grande dia também será assim. A gente encontra essa referência já a partir do capítulo 2 de Sofonias. O profeta anuncia que o dia do Senhor também trará juízo contra todas as nações rebeldes e perversas, especialmente aquelas que perseguiram e oprimiram o povo de Deus. A gente pode falar aqui dos Moabitas, dos Amonitas, dos Assírios, dos Babilônios, dos Etíopes, todos aqueles que serviram de pedra de tropeço, que subjugaram, que violentaram a nação de Israel, eles também vão sofrer o juízo de Deus. Ainda que fossem usados por Deus para disciplinar o seu povo, eles tiveram a oportunidade de se converter, não quiseram e sofrerão o juízo de Deus também. O Senhor condena principalmente a arrogância humana em não reconhecer o seu poder e soberania. A maioria dessas nações se gabava das cidades fortificadas perdão, das cidades fortificadas que eles construíram. Eles achavam que seus altos muros, suas torres de vigia, o poder dos seus exércitos, seriam capazes de trazer segurança para suas vidas. Nada daquilo que conquistamos, nada daquilo que construímos pode trazer segurança, a não ser a convicção e a certeza de estarmos no Senhor, de estarmos aliançados na Sua Palavra, obedientes à Sua Palavra e nos relacionando com Ele com sinceridade de coração. O único modo das pessoas escaparem do juízo divino é se humilhando e buscando o Senhor com sinceridade. Verso 3 do capítulo 2 diz o seguinte Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Buscar a justiça de Deus significa viver nos seus moldes, orientados pela Sua Palavra, seguindo os seus passos, de maneira reta, de maneira ética e moralmente falando, à luz da Palavra de Deus. Buscar viver de uma maneira mansa significa viver em harmonia com o meu próximo e com aquelas pessoas que estão ao meu redor e dependentes da graça e do favor de Deus. Esse é o único modo que agrada e que alegra o coração de Deus. Esse é o único modo que nós devemos viver. A gente tem essa referência melhor no Evangelho segundo Mateus capítulo 5, quando Jesus introduz as bem-aventuranças. Ali tem as características, o perfil que eu e você como cristãos nós precisamos ter e desenvolver. Por último lugar, queridos, Sofonias também apresenta promessas e esperança de restauração. O povo de Israel viveu uma dificuldade e vivia uma dificuldade nesse tempo muito grande no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus e também entre si e com as nações vizinhas. Como eu disse, o pecado da idolatria tomou conta do coração do povo e acabou atrapalhando a vivência e o experimentar daquela geração das bênçãos de Deus. É necessário, queridos, que por conta da pecaminosidade do povo de Deus, principalmente da sua liderança, Deus vai aplicar o seu juízo. É necessário por conta dessa gravidade, da depravação que se encontra à humanidade e principalmente o povo de Deus, é necessário que ele aplique o seu juízo. Mas eu e você, como filhos de Deus, nós não precisamos temer esse juízo. Se estamos convictos de que somos pecadores, mas pecadores arrependidos, pecadores que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus, pecadores que a todo tempo lutam contra toda sorte de pecado e tentam lutar diariamente para se aproximarem ainda mais de Deus, nós não precisamos temer o juízo de Deus. Pelo contrário, nós precisamos ser alvo a todo instante do juízo de Deus, porque Ele nos traz segurança. E naquele grande dia, Ele vai selar e vai consumar toda a obra do nosso Deus. Nós devemos orar por esse grande dia, nós devemos almejar por esse grande dia. Nós passamos por um ano terrível, um ano muito difícil. Eu não quero ser redundante aqui, mas a humanidade está caída, depravada. As esferas, as instâncias, principalmente a família, ela está totalmente no chão. E nós precisamos clamar por esse dia, pela volta do nosso Senhor Jesus, para que tudo isso seja consumado de fato, Ele aplique o seu juízo e finalmente nós possamos morar. Nós iremos morar com Ele por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Nós precisamos orar por esse dia, queridos. Orar pela volta do nosso Senhor. A criação geme. As pedras estão clamando. Nós precisamos sim clamar por esse dia. Mas enquanto Ele não chega, nós estamos tendo tempo suficiente para endireitar as nossas vereiras e colocarmos as nossas vidas no prumo. Como eu disse, queridos, o motivo do juízo de Deus, Ele se deu por conta da pecaminosidade do povo. Eu estou falando aqui dentro do contexto de Sufonias, principalmente da sua liderança. Aqueles que tinham a responsabilidade de aproximar o povo de Deus estavam servindo de pedra de tropeço. Príncipes, sacerdotes, profetas, eles estavam sendo pedra de tropeço na vida do povo. Mas após o juízo, o Senhor prometeu a restauração, não apenas do seu povo, mas também de todas as nações. Nós encontramos essa referência no capítulo 2, dos versos 8 a 13. Israel também seria congregado e o povo espiritualmente renovado para servir corretamente ao Senhor. Dentro desse contexto de Sufonias, e dentro desse contexto da história do povo de Israel, nós estamos falando sobre o cativeiro babilônico, mas do retorno do remanescente fiel a Jerusalém. O juízo de Deus seria aplicado, mas ao remanescente fiel, Deus prometeu esperança e retorno à sua terra. E é isso que Ele requer de nós hoje. Ele requer de nós posicionamento. Deus quer de nós posicionamento. A gente não pode estar com o unhado e aceitar como normal ou como novo normal as práticas pagãs, caídas, pecaminosas da sociedade atual. Eu e você, nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz para o mundo. Nós fomos chamados por Jesus para fazermos discípulos de todas as nações, ensinando a eles a tudo que devem obedecer, independentemente de cargo que você ocupa na igreja. Eu e você, nós somos chamados, convocados e comissionados por Deus para pregar o Evangelho da reconciliação. Nós temos que ter isso em mente. Diante das lutas e dos embates da vida, queridos, recebemos a promessa de que um dia seremos completamente libertos de qualquer sofrimento, opressão, injustiça. Na sua segunda vida, Jesus vai consumar toda a sua obra. Enfim, nós estaremos livres de toda a pressão, de toda a violência, de toda a injustiça, da presença do pecado e, para a graça de Deus, e graças a Deus, nós iremos viver com Ele por toda a eternidade. Eu quero terminar esse estudo fazendo algumas aplicações. A primeira delas, queridos, nós precisamos viver de forma responsável diante de Deus. Nós somos, como diz o apóstolo Pedro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não posso viver aos meus termos, à minha maneira. Eu tenho a palavra de Deus como regra de fé e prática. Ela deve exercer autoridade sobre a minha vida. Eu não sei se você sabe, mas desobedecer a palavra de Deus tem o mesmo peso que desobedecer a Deus. Negar a autoridade da palavra de Deus na minha vida tem o mesmo peso que negar a autoridade de Deus na minha vida. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 16. Olha o que diz o texto. Nós temos um padrão de vida a seguir. rejeite, querido, toda e qualquer oferta de suavizar ou de tentarmos adaptar o Evangelho para nós, às nossas necessidades, aos nossos desejos. Não é o Evangelho que tem que se adaptar a nós. É nós que precisamos nos adaptar, sermos transformados pelo Evangelho do Senhor. Quando nós oramos a Deus, nós não oramos a Ele para que Ele atenda às nossas necessidades, mas que seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto no céu. E por último, queridos, para a gente finalizar essa parte de aplicação, eu queria que você soubesse que não existe meia-obediência. Meia-obediência é desobediência. Nós não podemos ficar em cima do muro. Como eu já destaquei, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos viver a fé cristã, nós precisamos viver o Evangelho, as boas novas do Senhor, tendo Ele como o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos de fato vivermos e nos arrependermos de forma autêntica para que a nossa relação com o Senhor não seja abalada. E principalmente, nós precisamos manter as nossas esperanças fitas, fixas nas promessas e nas palavras do nosso Jesus. Não coloque a sua esperança em bens materiais, em conquistas, em posses, em coisas corruptíveis e perecíveis desse mundo, mas firme a sua esperança na palavra de Deus. ela é inerrante, infalível, ela é viva e nela é que há o poder para a salvação das nossas vidas. O povo de Israel pagou um preço muito caro, eles passaram 70 anos cativos, mas ao remanescente fiel, Deus prometeu o retorno à terra e a possibilidade de reconciliação com ele. Nós estamos tendo todo o tempo do mundo para nos arrependermos dos nossos pecados. Existe um teólogo que diz que ele vivia um momento da sua vida se arrependendo dos seus arrependimentos. Que a gente possa de fato entender essas questões que nós trabalhamos hoje e vivermos de forma responsável diante de Deus. o fato de sermos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus não anula ou não rebaixa não rebaixa queridos a nossa responsabilidade diante dos homens e diante de Deus. Deus nos perdoa mas nós sofremos as consequências dos nossos atos. Por que viver assim? Faça uma escolha hoje faça um voto com o Senhor se volte a Ele por completo entregue seu coração a Ele por completo haverá um grande dia de prestação de contas querido todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo ricos pobres negros brancos vivos mortos todos iremos comparecer ao tribunal de Cristo haverá um grande dia haverá um grande dia e nós estamos tendo todo o tempo do mundo para endireitarmos as nossas veredas e colocarmos as nossas vidas no pronto eu convido a você a fazer essa escolha nessa manhã na nossa primeira escola bíblica dominical do ano a nós começarmos 2021 de maneira reta justa de maneira que agrade o coração de Deus que nós possamos iniciar esse ano ó queridos consertando aparando as brechas as arestas perdão fechando as brechas e acima de tudo rejeitando toda e qualquer sorte de pecado você volte para Deus você volte a Ele por completo não queira dirigir a sua vida uma das coisas que eu costumo orar muito a Deus é falar para Ele para que Ele nunca entregue a minha vida nas minhas mãos eu quero que a minha vida seja totalmente conduzida por Deus eu clamo a Ele por isso todos os dias Senhor não entregue a minha vida nas minhas mãos eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida assim como abençoe a minha vida também que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Amém